Música Está longe, vocês estão vendo ali no chão? É uma rainha, já é rainha, está com o abdômen deslatado E olha o tanto de zangões aqui voando, querendo copular com ela Olha aí, ela saiu de alguma caixa aqui Vamos chegar aqui perto para vocês verem, está copulando aí Aí, olha, veja isso aí Olha a coisa engraçada Olha os zangões aqui, que é a mandaçada caatinga Gente, vai ser um vídeo curto só para vocês verem isso aí Ela ainda tenta voar aqui Ela foi expulsa de alguma caixa Eu tenho uma caixa nova, ela ainda não tem rainha Eu vou levar ela para essa caixa Olha aí Deixa isso aí, não vai ser o filme Bom, mas para vocês verem Olha Ih, bagaça aí Olha aí Olha os zangões Estão vendo, né? Ela tenta voar ainda Ela tenta voar ainda Aí, olha Perceba Ela já está com o abdômen deslatado Olha aí Olha aí Olha isso aí Olha aí Ela tenta voar, mas nesse abdômen desse tamanho já não voa mais E aí a quantidade de zangões aqui, olha gente Eles vêm no cheiro da abelha Olha aí, ficou pulando É o vídeo É o vídeo Olha aí Vamos levar ela para uma caixa Para mostrar A caixa que eu fiz agora ainda não tem rainha Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha só pessoal Para eu pegar ou não pegar com a mão Vou pegar com este tubete Vamos estar aqui dentro do tubete. Vamos estar lá dentro do tubete aqui, ó. Pega aí. Pega uma rainha, Chufa. Ela está aí dentro do tubete agora. Vamos colocar ali numa caixa que é a caixa de indiano que eu acabei de fazer. Para não pegar com a mão, tá, gente? Porque também as abelhas podem estranhar. Vamos levar lá e ver o que vai acontecer quando está lá dentro da caixa. A caixa é essa aqui. O que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder para ver se ela fica? Eu vou confinar a abelha. Vou fechar a abelha por um tempo. Pelo menos até hoje à noite. Vou colocá-la aqui dentro. E vou fechar a abelha. Vocês vão acompanhar agora. Vamos fazer um confinamento aqui da abelha para ver se ela consegue ficar. Fechando. Vamos botar agora a rainha ali dentro. Está aqui. Eu não vou soltar ela entre as abelhas. Vamos soltar ela aqui, ó. Aí, ó. Ela caiu ali, ó. Ela está subindo aqui, ó. E aí, ó. Onde ela tá, Dio? Ela está aí, ó. Obrigado.